E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Nesta semana cheia que temos, temos o evento, o Congresso Nacional de Guardas, temos o primeiro congresso da cidade de Arapongas, no Paraná também, de guardas municipais. Hoje, Dias Professores, parabéns a todos os nossos mestres que nos fizeram iluminados. Aluno, há luz. Aqui ele sem luz, o professor vem para iluminar. Vou falar sobre a questão do veto ao artigo 44 do SUSP, da Lei 13.675, que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública e também a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. O artigo 44 do projeto, então, dizia É considerado de natureza policial e de bombeiro militar o tempo de serviço prestado pelos profissionais referidos no CAPT e nos parágrafos do artigo 144 da Constituição Federal, entre os quais está a Guarda Municipal, e diz Então, nós temos aqui o reconhecimento da natureza policial do corpo de bombeiro militar, de todos os órgãos do artigo 144 da Constituição Federal, que elenca quem empresta a Segurança Pública, inclusive guardas municipais. Temos também, em relação aos agentes penitenciários, inclusive aos efetivos da perícia, e aqueles empréstimos, às vezes, que a pessoa sai do seu órgão e vai trabalhar em outros locais, bem como no Ministério Extraordinário da Segurança Pública, tudo isso ia reconhecer como natureza policial e teria um impacto na aposentadoria. Por conta desse viés de impacto, o Michel Temer, presidente da República, vetou. Este veto atingiu a muitas pessoas, muitas instituições, não só a Guarda Municipal. Por conta disso, uma vez que o presidente veta, sancionou a lei, a lei se transformou na Lei 13.675, que, inclusive, já foi regulamentada, mas o veto será agora analisado pelas duas casas, pela Câmara dos Deputados Federais e também pelo Senado. Então, é uma convocação conjunta. E aí, dia 17 de outubro, em todos os grupos de WhatsApp, tem essa informação que o veto será analisado. Se o veto cair, claro, vai ser muito melhor para nós, tem que ter lobby, tem que ter muitas coisas. Mas, se o veto não cair, nós continuamos no SUSP, integrados na Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Nós estamos na Lei 13.675, continuamos na Lei 13.022. Então, o impacto seria para melhorar, mas o vício aí é sobre a legislar no direito previdenciário. Por isso que o presidente vetou. É uma reunião importante, temos que ter o lobby, quis apenas explicar para aqueles que estão em dúvida sobre o que é esse veto e como acontecerá. Está na pauta, mas tem outras tantas coisas, pode ser analisado ou não. Assim que eu tiver mais informações, eu trago para vocês. Um forte abraço e lembre-se que é uma vida muito boa e sempre vai dar certo.